Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 28 de julho celebramos São Celestino. Com satisfação, nós lembramos da santidade do Papa Celestino I, que governou a igreja dos anos 422 até 432. Ele nasceu na Itália e, ao ser escolhido para governar a igreja de Cristo, usou muito bem o cajado da justiça e da paz. No tempo dele, havia a autossuficiência do pelagianismo, que, embora condenado no concílio de Cartago, perdurava querendo contaminar os cristãos, pois afirmava uma autossalvação. Combatente também contra a heresia do nestorianismo, que afirmava ter Jesus duas naturezas e duas pessoas, São Celestino fez de tudo para condenar o erro e o pecado, sem deixar de amar o errado e o pecador. Assim, viveu na santidade até entrar na eterna casa dos santos em 432. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Celestino I governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardar, pois, suas preces, os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiados, guiando-nos no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Celestino, rogai por nós.